Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas Sapata com minha esposa Glaucia Sapata, diretamente do Jiminy Polenguinho para o nosso Diário de Botas, sejam todos bem vindos a bordo. E o tema hoje pessoal, é um tema relativo aí a a última vez que nós pegamos a estrada com ele agora, recentemente, é que o Jiminy fez aí 11,5 km, menos de 12 com litro, e eu tenho vídeos gravados aí no canal que ele fez 14 com litro. Então, o tema de hoje é justamente isso, por que oscila o consumo do Jiminy? Por isso que quando eu falo que faz 14, tem gente que não acredita, se o mesmo carro às vezes faz 14, já fez 12 e da última viagem fez 11 e alguma coisa na estrada. É o que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Olha aí o que vai cruzar a nossa frente ali, ó, amarelinho, olha lá, um Jiminy Foral. Mas é isso aí então pessoal, vamos falar do tema, né? Por que que o mesmo veículo faz medições diferentes de média aí, né? Sendo que é o mesmo veículo, no caso o mesmo motorista que sou eu, pegando praticamente a mesma estrada, né? Às vezes faz 11,5, às vezes faz 12 e às vezes faz 14 km por litro. Então existem fatores que contribuem para isso, e é sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Mas antes pessoal, gostaria de pedir para você que não é inscrito, para que você se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixa like, joinha, comenta, interaja conosco aí, porque eu respondo todos os vídeos. E se você não for inscrito e se inscrever, não esqueça de ativar o sino para receber notificação todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Então é isso aí, vamos para o tema. Bom pessoal, o primeiro fator que contribui para essas diferenças de média, com certeza é o combustível, tá? Com certeza, por quê? Eu já fiz alguns testes, em alguns postos que você abastece, o carro costuma fazer uma média. Aí você abastece em um outro posto, às vezes o carro faz outra média. Então é óbvio que alguns postos tem um combustível, tem uma gasolina com uma qualidade melhor. Acreditem vocês, tá? Eu vou até virar a câmera aqui para falar agora. Acreditem pessoal, essa média de 11,70 alguma coisa, foi uma das piores médias que eu já fiz com o Jimny, tá? Num trajeto que a gente rotineiramente faz, se deu justamente quando eu me utilizei de gasolina aditivada, tá? Ou seja, chegamos no posto para abastecer, o rapaz falou, aditivada está ao mesmo preço da comum, tá? Posto BR. Ok. O que aconteceu? Foi a pior média que o Jimny fez. No meio do caminho, né? Já tinha rodado ali uns quase 400 quilômetros, 350 talvez, precisamos abastecer de novo. E o posto que tinha no caminho era outro BR, tá? E o que aconteceu? Lá nem tinha gasolina comum, só tinha gasolina aditivada, tá? Então, acabamos que tivemos que, acabamos que tivemos que colocar novamente gasolina aditivada. E eu percebi que o Jimny andando com essa gasolina aditivada, ele não rendeu tão bem quanto ele rendeu o dia que eu fiz lá 14 quilômetros de média, tá? O dia que eu fiz 14 quilômetros de média, eu utilizei gasolina comum do posto Shell, tá? Então, eu não tô fazendo propaganda, não tô falando mal de posto nenhum, não ganho nada pra isso e também não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo, né, de acordo com aquilo que a gente enfrenta no dia a dia aí, o que a gente observa. A gasolina do posto Shell comum rendeu muito mais do que a gasolina aditivada do BR. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? A gasolina é um fator que contribui sim, tá? Na média que você vai fazer no seu veículo. Procure, de vez em quando, vez por outra, trocar o posto que você abastece. Tá fazendo 10, 12, 11,5 de média? Procure um outro posto, aí você tira a média de novo, tá? Eu sempre priorizo Ipiranga e Shell, tá? Ah, mas é regra? Não, já teve Shell que eu coloquei também que a gasolina também não rendeu, sabe? Então, eu acredito que varia de posto pra posto. Perto da minha casa tem um Ipiranga que é excelente, todas as vezes que a gente sai pra viajar, enche o tanque com ele, faz uma excelente média. Então, Ipiranga normalmente eu abasteço e o Shell, já teve Shell que fui muito feliz, fez ótimas médias e o Shell que também não deu boas médias. Então, isso influencia diretamente. Acho que o primeiro ponto é a gasolina. Então, marca aí, ponto 1 a gasolina. Ponto 2, outra coisa que influencia na média, a calibragem dos pneus, tá? No meu caso, eu acredito que não, porque todas as vezes que eu saio pra viajar, eu calibro o pneu. Se você estiver andando com o pneu descalibrado, obviamente que seu carro pode aumentar o consumo. Então, ponto 2 não tem muito o que falar. Calibragem dos pneus. Deixe o pneu calibrado que você vai ter uma média melhor sempre. Ponto 3, pessoal. Acreditem. Se você pega um vento contra, que nem nós pegamos já em algumas viagens, muito vendaval, você vê que o carro sofre um pouco mais com arrasto, tá? Nossa, mas um vento vai fazer... Vai. O vento, normalmente, ele consegue... Pra vocês terem uma ideia. Um avião que voa rumo ao Japão, por exemplo, que dá ali 22, 23 horas de voo, por exemplo, né? Mesmo que tenha uma escala, enfim. Há relatos de voos que anteciparam a chegada em quase uma hora por conta do vento de cauda. Então, uma aeronave que voa em grandes altitudes, se ela pega um vento de cauda, aquele vento ajuda o avião a ganhar mais velocidade. Isso faz com que o avião cumpra a sua rota, num tempo menor. Assim como um avião que pega um vento de proa, um vento contrário, né? E o avião tem toda uma aerodinâmica feita pra cortar o vento pra voar. Esse mesmo avião pode ter a sua chegada atrasada em uma hora por conta desses ventos contrários. Então, o vento na estrada, se você andar 600 km, 700 km com vento contra, obviamente que vai aumentar a resistência do avanço do veículo e isso também vai influenciar no consumo de combustível. Agora, imagine tudo isso aliado a um peso de carga. Se você está com sua esposa, duas crianças, bagagem no tule, bagagem atrás, né? Vento de proa, vento contrário, pneu descalibrado, o tule lá em cima segurando um arrasto, uma barraca lá em cima segurando um arrasto, o consumo vai aumentar muito. Então, isso também influencia o peso do veículo, quantos você está levando de bagagem, de carga, tudo isso influencia. Então, vejam só, são vários fatores que vão se somando e vão fazer com que você tenha uma média boa ou não. No meu caso, essa última média que nós fizemos de 11 ponto alguma coisa, eu acredito 10% da questão do vento, tá? Porque estava ventando muito nesse dia, pneu descarta, porque eu estava com os pneus calibrados, ok? Descarta bagagem, porque nós estávamos sem bagagem, praticamente, e vou pôr mais 10% então no vento e 90% no combustível, tá? Acredito que 90% foi por conta do combustível que ele fez essa média ruim. Talvez a gasolina aditivada não fosse das melhores, tá? Até porque se ela fosse superior a comum, não estaria o mesmo preço, né? Pois a gente fica pensando, será que por que cargas d'água e a gasolina aditivada está o mesmo preço da comum se aditivada em tese teria que ser de uma qualidade melhor, né? Então, isso daí também influencia. Então, no meu caso aí, essa média ruim, com certeza foi isso. Pisar, o jeito que você conduz o seu veículo, vai contar também. Pisar muito, andar com giro alto, 120 e 130, vai gastar mais, né? Saber se utilizar aí nas descidas, aproveitar o momento que o carro está embalado na descida para aliviar o pé, descer um pouco embalado para aproveitar a subida, sabe? Saber cambiar na hora certa, não ficar forçando em quinta ali, sendo que o carro às vezes está pedindo para você reduzir para uma quarta, tudo isso influencia. Se pisar muito, vai gastar mais. Se andar com o pé leve, vai gastar menos, tá? Não foi o meu caso também, porque nessa média aí eu acabei andando na média de 100, 110, 120, como eu sempre fiz. Então, pessoal, de vários fatores aí que podem contribuir, são esses aí que eu citei, com certeza no nosso caso foi a gasolina, tá? Que fez essa média aí de menos de 12 km por litro, porque eu andei da mesma forma, na mesma aceleração, na mesma rodovia, com menos bagagem, inclusive. Então, quer dizer, o carro estava mais leve, né? A única coisa que talvez uns 10% de influência tenha sido o vento e com certeza 90% foi do combustível. Então, esse foi o tema de hoje. Espero que tenham gostado desse tema, porque é interessante, né? Quando eu falei que fez 14 km com litro de, ninguém acreditou, pensando, nossa, não existe. O meu faz 10 na estrada, o meu faz 10,5. A pior média que eu fiz até hoje foi essa aí de 11, alguma coisa aí com gasolina aditivada, tá? E a melhor que eu fiz foi 14. Então, acreditem, pessoal, dá pra você fazer boa média do Jimny fazendo a soma de todos esses fatores aí que eu coloquei pra vocês e, óbvio, abastecendo num posto legal. Façam trocas, abasteçam em outros postos aí que talvez vocês vão conseguir excelentes médias no seu Jimny e sigam todas essas recomendações aí, calibre, pisa leve, entendeu? Vocês vão conseguir melhorar e muito o desempenho do Jimny de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do tema, fiquem na paz, até o próximo vídeo e tchau!